Oi, 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 oi. Boa tarde, pessoal. Desculpem aí o atraso. Realmente, logística de voo ficou complicada aí. E a gente vai fazer a palestra aqui com dois gestores que estão aqui, presentes. Um está chegando e a gente não vai... já estourou o tempo demais. Mas, enfim, me apresentando um pouco para vocês. Meu nome é Cláudio Nascimento, eu sou diretor de tecnologia no município de Olinda. Acho que é a melhor cidade do país, o melhor carnaval. Sou vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Sou conselheiro do Porto Digital em Recife e represento essa entidade chamada OASC, Open Agile Smart Cities. Sou um gomerado de 25 países que discutem cidades inteligentes com uso de tecnologias cívicas, ou seja, voltada para as pessoas, não bits e bytes. Então, eu vou chamar dois panelistas aqui, dois gestores públicos, e um é meu chefe, eu tenho que tratar com carinho. E aí eu vou chamar eles dois aqui para falar das experiências deles como gestores públicos. Então, entendam, o papel da rede é tirar a gestão pública do século XVIII ou XVII para trazer para o século XXI, com o uso da tecnologia e com foco nas pessoas. Então, esses dois caras estão fazendo coisas belíssimas, discutindo com a sociedade, discutindo com o cidadão e com foco no cidadão. Então, gostaria de chamar aqui no palco o João Luiz, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia de Olinda. Salva de palmas para João. Queria chamar aqui, Dario Medeiros, secretário de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Chegou Lutiano. Lutiano, secretário no Amapá, faz um trabalho belíssimo lá com os dados, aproximando a população, a academia e gestão pública. Sobre Lutiano. Bem, gente, a ideia aqui, como o nosso tempo é curto, cada um vai falar um pouco das suas ações como gestores públicos, eu digo gestores públicos e empreendedores, né? E, em seguida, eu vou fazer uma provocação. Chefe, não me leva a mal, mas aqui eu estou no papel do mediador, então tem que provocar, né? Então, gente, com a palavra, João Luiz, secretário de Olinda, queria que você falasse um pouco das ações que você vem desenvolvendo em Olinda com o uso de tecnologia e o resultado que você vem tendo no decorrer do ano, João. Fala aí cinco minutos, que depois a gente vai abrir para o pessoal perguntar, que é mais interessante, né? Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os meus colegas aqui de painel, cumprimentar a Cláudio Nascimento, dizer que cada vez que a gente vem nesses eventos da Campus Party, a gente, além de transmitir um pouco a nossa experiência, a gente adquire muito mais, a gente aprende muito mais do que a gente vem transmitir. Olinda é uma cidade, acho que a grande maioria das pessoas do Brasil conhecem, pela característica da nossa cidade, que é a primeira cidade capital nacional da cultura, patrimônio da humanidade, é uma cidade que foi uma das primeiras cidades fundadas no Brasil, né? Olinda foi fundada em 1535, Olinda foi a primeira capital do estado, do que virou estado de Pernambuco, né? Antes era a capitania de Pernambuco, Olinda foi a primeira capital. E Olinda foi uma cidade muito próspera, muito desenvolvida, naquele período onde havia a hegemonia do açúcar, né? O açúcar era o ouro branco e Olinda era o local onde tinha os grandes negócios relacionados a açúcar no mundo. Por isso que a gente teve a primeira faculdade de direito do Brasil, que foi fundada lá, no Mosteiro de São Bento. Por isso que a gente teve uma das primeiras escolas técnicas, de tecnologia também do Brasil, que foi lá no seminário, lá no Alto da Sé. Então a gente tem uma história com vanguarda e com tecnologia muito grande. E o grande desafio da gente é conseguir harmonizar, porque a gente é uma cidade, Olinda é uma cidade muito pequena, com 40 quilômetros quadrados, pouco mais de 40 quilômetros quadrados, e dos quais 10 quilômetros, de 10 a 12 quilômetros, é área de preservação rigorosa. A gente não pode construir nada. Até um dia desse a gente tinha problemas com os órgãos, como o IPHAN, Conselho de Preservação, até para colocar internet no sítio histórico. A gente não podia colocar antena, a gente tinha dificuldade com as comunicações, porque eu não posso pegar um monumento histórico e colocar um cabo, colocar uma antena. Então a gente tem que, além de usar da tecnologia, a gente também tem que usar da criatividade. E aí surgiram várias alternativas tecnológicas para que a gente pudesse desenvolver o acesso à informação e, principalmente, o que mais se precisa hoje, que é a velocidade. A velocidade é a eficiência. Nós assumimos a gestão em 2017 e a primeira coisa que a gente fez foi traçar um diagnóstico da cidade, ver o que a cidade estava produzindo, o que a cidade estava fazendo. Percebemos que nós temos um ambiente lá muito forte de economia criativa. Para vocês terem uma ideia, só no sítio histórico, na parte mais rigorosa, que é de 9 quilômetros, eu tenho 1.800 artistas plásticos cadastrados e trabalhando todo dia. Eu tenho, por exemplo, um dos maiores artistas plásticos do Brasil, que é o João Câmara. Depois, se vocês tiverem curiosidade, é só dar uma pesquisada no Google, nesses canais de pesquisa. O João Câmara é um cara que produz diariamente e é um cara que tem peças dele no Museu do Louvre, no Guggenheim. E, agora, recentemente, ele fez um trabalho para São Paulo, para a Fiesp, vendeu uma tela de 8 metros quadrados por mais de um milhão de reais. E é um cara vivo que está lá produzindo em Olinda. Em paralelo, a gente tem artesãos que municiam, por exemplo, os grandes eventos. A gente tem lá em Pernambuco a maior feira de artesanato da América Latina, que é a Fenearte, que vai começar agora, em julho. Nós recebemos mais de 800 artesãos do Brasil e do mundo que vão para lá, são submetidos a uma curadoria e que vão para lá para expor as suas peças para o mundo inteiro. É uma feira de negócios que movimenta dezenas de milhões de reais em pouco mais de duas semanas. São 12 dias, quase duas semanas, são 12 dias de evento. Lá, o grande desafio da gente, enquanto gestor público, é conseguir dialogar com essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem lá uma gastronomia muito forte também. Em Olinda tem um restaurante chamado Oficina do Sabor, que o chefe desse restaurante faz parte das missões diplomáticas do Itamaraty. Quando os presidentes da República viajam para levar, divulgar o Brasil para o mundo, ele vai como convidado para mostrar a culinária do Brasil para esses países. A gente tem lá uma especiaria, que é a tapioca, que é propriedade imaterial da cidade. A gente tem uma praça de alimentação com 50 tapioqueiras. E, para vocês terem uma ideia do nível do negócio, a tapioca lá em Olinda é muito parecida com o que acontece com o acarajé em Salvador. É uma iguaria que quem vai para lá tem que ir lá experimentar. E aí a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu, por exemplo, que as 40 tapioqueiras consomem meia tonelada de queijo por semana. Consomem algumas toneladas de goma, da massa da mandioca, também por semana. E elas têm um faturamento médio semanal, cada uma das 40 tapioqueiras que ultrapassam os mil dólares, mais de 3 mil reais por semana, só de comercialização de tapioca. Porque elas estão lá no Alto da Sé, e o Alto da Sé é o ponto turístico mais visitado do estado de Pernambuco. A gente recebe 20 mil visitantes por semana na baixa temporada e 100 mil visitantes por semana na alta temporada, tirando o carnaval. Que no carnaval, em quatro dias, a gente recebe 3 milhões e 200 mil visitantes. Foi esse último carnaval. Então, imagina, uma cidade com 400 mil habitantes, a gente multiplica a população num perímetro de nove quilômetros em oito vezes, porque aí a gente recebe mais de 3 milhões de pessoas. Esse ano, no carnaval, até para concluir, Claudio, a gente teve uma experiência de tecnologia muito interessante. Um dos grandes problemas do carnaval de Olinda é a chegada e a saída, porque a cidade fica fechada. As outras cidades, Recife, Jaboatão, Paulista, não têm quantitativo de táxi suficiente para atender essa camada de... Vamos dizer, se 10% dessas 3 milhões e 200 mil pessoas usar o transporte individual como táxi, como veículo particular, a gente teria um problema seríssimo na cidade. E, esse ano, pela primeira vez, a gente fez uma parceria com a Uber e a gente conseguiu, além dos táxis, criar uma rotina e criar um sistema para a Uber entrar e sair. Eles criaram uma fila virtual no entorno da cidade e a gente conseguiu, em quatro dias, aí são os dados que a Uber depois nos passou, para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio, a gente conseguiu fazer, só de Uber, 224 mil corridas em quatro dias. 224 mil corridas a um preço médio de 30 reais. Ou seja, a gente está falando em 6 milhões de reais só em corridas de transporte de aplicativo. Fora isso, usaram o aplicativo Uber 74 países diferentes. As pessoas vinham dos seus respectivos países e usavam o aplicativo Uber com a configuração do seu país de origem. E foram identificados 74 nacionalidades lá em Olinda. E aí, a gente percebe que, lá na cidade, os nossos grandes desafios hoje é fazer com que a comunidade que opera a economia criativa da cidade, como artesãos, tapioqueiras, produtores culturais, artistas, músicos, fazer com que eles se formalizem para que eles tenham acesso às políticas públicas. Tem muita gente que não tem nem CNPJ, tem muita gente que não sabe ainda nem o que é um microempreendedor individual, não sabe que pode faturar até 80 mil reais por ano pagando menos de 60 reais. Então, assim, esse é o grande desafio da gente. Lá, a gente tem hoje uma sala do empreendedor para estimular a formalização das pessoas. E, graças a Deus, a gente está batendo recordes. Para vocês terem uma ideia, na gestão anterior, a gente formalizava 70 empreendedores por mês. Hoje, a gente está formalizando 700 empreendedores por mês. Ou seja, a gente teve um salto de 1.000% na quantidade de novos empreendedores. E isso já está começando a dar vida à cidade, fazendo com que as pessoas comecem a vir as grandes corporações de tecnologia querer ocupar a cidade, como foi agora o caso da esposa do Alceu Valença. O Alceu Valença tem uma casa muito grande lá no sítio histórico. E ele vai dedicar essa casa para fazer uma fundação. E aí, uma sugestão que eu dei para ele, para a esposa dele, é que ele devia investir em tecnologia, transformar aquilo num co-work, num espaço onde o pessoal de startup, onde o pessoal da produção científica, tecnológica, pudesse ir para lá para produzir, porque é um ambiente muito legal. E, de vez em quando, Alceu vai preservar lá a casa dele. De vez em quando, ele disse que vai dar uma canja para quem trabalhar lá no espaço dele. Bom, pessoal, eu não vou me alongar mais, porque tem a experiência dos nossos dois companheiros. Obrigado pela atenção e estamos à disposição. Valeu, obrigado, João. Dario, pessoal, tem um vídeo do Dario aí, por favor, porque essa foto aí já deu. Passo o vídeo, por favor. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bem, é um prazer estar aqui nesse espaço de aprendizado e troca de informação. Isso é apenas o tempo é curto, é uma amostra do que estamos a fazer. Nós somos uma cidade pioneira, como Olinda, nós somos conhecidas como a cidade trampolim da Vitória. Na Segunda Guerra Mundial, até pelas características da cidade, lá foi uma grande base americana. Pode ir passando aí, por favor. Então, nós nascemos com a tecnologia e nós temos essa vocação. Então, nesses tempos de tudo conectado, nós já fomos isso aí no passado, nós já fomos a cidade trampolim da Vitória, que teve uma influência enorme na cidade e na região metropolitana, mais de 100 mil homens aquartelados durante a Segunda Guerra Mundial, americanos. A primeira fábrica de Coca-Cola da América Latina foi lá, nós temos ainda operando a primeira base de lançamento de foguetes da América Latina, que é o CLBI. Nós já fomos o maior distrito industrial, nós também somos um território pequeno. A cidade tem só 100 quilômetros quadrados e, desse espaço, 27% é ocupado por área militar, que não pode fazer nada. Nós já tivemos o aeroporto, que foi desativado na Copa. Então, o que fazer com todas essas percas? Então, agregar valor e tentar fazer, produzir alguma coisa usando a ciência, tecnologia e inovação, que gera emprego e renda para a cidade. Então, nós estamos criando em Parnamirim, que nós chamamos de ecossistema de inovação, que nós implantamos o ano passado um centro de vocação tecnológica aeroespacial, que fica na base de lançamento do CLBI, que é um projeto da Agência Espacial Brasileira. Estamos implantando, ampliando robótica e ensino nas cidades, com os incluídos do Instituto Campos Pari, e o núcleo de parque tecnológico, que é o que vem, onde era o aeroporto. Então, essas três coisas são ligadas. O centro de vocação, que esse já está operando, que iniciou em dezembro do ano passado, já passaram por lá mais de 500 alunos da rede municipal. Então, nós estamos despertando essa vocação aeroespacial nesses alunos. Então, por exemplo, lá tem um simulador de Marte. Eles passam um dia lá, começam tendo a experiência de conhecer o espaço e finalizam o dia lançando um foguete. Então, é uma experiência fantástica para essas crianças. Então, o que oferecer para eles? Então, eles vão despertar. Então, nós estamos preocupados com isso. Então, eles vão estudar robótica na rede de educação e nos laboratórios de incluídos, que nós já vamos estar instalando o primeiro, agora, até novembro. E, para fechar tudo isso, o núcleo de parque, nós chamamos do Parque Tecnológico Trampolim da Vitória, com vocações em tecnologia aeroespacial, que as universidades que estão em Natal já têm essa vocação, já têm estudos e bases experimentais. Então, nós vamos agregar isso à sociedade, à universidade e à indústria para desenvolver isso. Então, esse parque já está definido. Nós fizemos uma parceria com a aeronáutica, que é quem detém o espaço que era do aeroporto, e vamos implantar, já está sendo viabilizado. O convênio foi assinado na Campus Party Natal, que aconteceu em abril deste ano. Então, essas fotos são lá da assinatura desses convênios de participação. E o parque vai ficar aí nessa área, nessa área que está aí em destaque, onde será instalado o núcleo do parque tecnológico. É toda uma área de vocação aeroespacial. Nós temos o centro de lançamento de foguetes, nós temos o INPE instalado em Natal. Então, há toda uma estrutura de vocação. Então, nós queremos resgatar isso e gerar produtos de alta tecnologia. Aí é o espaço onde será instalado o parque. O projeto já está em andamento, está sendo finalizado, para ser licitado. Nós vamos fazer em containers modulares, e, até dezembro, queremos estar com isso funcionando. E, para dar suporte a tudo isso, precisa criar uma política municipal de ciência e inovação. Então, nós criamos toda uma estrutura de leis, nós criamos um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É quem vai orientar, planejar essa política. Criamos um fundo de incentivo e vamos submeter editais para empresas que queiram desenvolver tecnologias no município de Parnamirim. E aí vem a grande pergunta. Inovar e empreender na gestão pública é possível? Aí estão os números. É possível, sim, e dar resultado. Isso é o reflexo de 2009, quando começou essa política no município de Parnamirim. e isso aí é só um reflexo da economia que gerou, criando uma rede própria de dados na cidade. Nós temos uma estrutura própria da prefeitura, com fibra ótica, que propiciou essa economia. Nós temos uma economia só levando em consideração o que a prefeitura deixou de gastar com conectividade. Essa rede se pagou e gerou um saldo de mais de 12 milhões. Então, é possível, sim, inovar na gestão pública e aí é o resultado. E o que nós estamos querendo construir lá em Parnamirim é um novo trampolim da vitória, espacial, digital, inteligente e humano. Não para a guerra como já foi, sim para gerar oportunidades, emprego e renda. Valeu, Dario. Obrigado. Luciano, fala um pouco aí do Amapá, o trabalho belíssimo que você está fazendo lá. Bem, boa tarde a todos. Bem, primeiro, agradecer o evento da Campus Pario pelo convite. Me falar um pouquinho do Amapá, o estado que está lá no extremo norte do país. Agradecer ao Claudio Nascimento também pelo convite. Bem, o estado do Amapá é um estado que está lá no extremo norte do país. É um estado jovem, tem 31 anos de idade. Ex-território do estado do Pará. Então, ele fazia parte do Pará. E, por uma decisão política, há 30 anos atrás, ele passou a ser estado. O estado, ele tem uma economia muito movimentada pela área pública, mas também o comércio. O comércio também acaba fomentando muito também a economia do estado. Nos três últimos anos, o governo tem investido constantemente em política pública para parte do agronegócio. O estado do Amapá é o estado onde tem a maior área preservada ambiental do país. A Amazônia, inclusive, tem menos área preservada do que a gente. A gente tem mais. Mas a gente precisa discutir o que fazer com essa quantidade de terra fértil para poder plantar grãos e, de alguma forma, gerar oportunidade de emprego e renda para pessoas. Eu vou tentar, rápido, mas sei que são dez minutos, rapidamente falar um pouco de como é que a gente tem tratado a gestão pública dentro do órgão que hoje eu estou gerindo. Bem, estou como diretor-presidente do Prodap. O Prodap é o órgão do governo do estado. Que faz toda a gestão da tecnologia e da informação do governo do estado do Amapá. Então, acimei a gestão em 2015 e eu vou começar primeiramente dentro do órgão. Então, assim como a maioria dos órgãos públicos, parte do quadro efetivo é funcionário público. E funcionário público, eu sempre até falo que a própria lei do servidor público, por si só, ela já causa uma certa ossosidade no servidor público. Depois que ele passa o estágio de probatório, ele acaba, até porque não tem uma política de fato, de cobrar a produtividade do servidor. E você mexer com a zona de conforto dele é algo bem difícil. Eu acho que é um desafio bem grande de qualquer gestor público, mexer com a zona de conforto do servidor público. Se a gente for pegar a massa de quanto é pago para o servidor público, o que é gerado de entrega para a população, seja na educação, na saúde, qualquer eixo da política pública, essa conta não fecha, entendeu? A gente vê grandes salários, e aqui posso detalhar uma determinada carreira, vou pegar a carreira de TI. Um salário médio de um analista de TI em um órgão público é 10 mil reais. E se a gente pegar as habilidades e competências dele, ele talvez seja um analista júnior, nem pleno e nem sênior. E o mercado não paga isso. Então, além de ter dificuldade de não ter uma boa habilidade, uma boa competência, uma boa formação, não gerar uma grande entrega, e não ter um artifício, inclusive jurídico, para cobrar que ele seja totalmente produtivo, assim como o mercado é, é um desafio para qualquer gestor público. E lá no Prodap, a gente tem trabalhado muito na minha gestão essa questão da mudança organizacional. A gente falou hoje muito de transformação digital, e para o governo, o desafio não é a tecnologia, o desafio são as pessoas. O desafio é mudar a cultura do servidor público. E já falo, o servidor público passou no concurso público para atender a população, o cidadão, e muitos esqueceram do papel dele nesse processo. Bem, lá a gente tem criado algumas políticas, inclusive com o desafio. A gente está rodando um modelo chamado de MOSI, modelo orientado ao sucesso do empreendimento. Esse modelo tem algumas trilhas, como a trilha de cultura organizacional, a trilha de sustentabilidade, a trilha de desafios, que usa muito esse conceito de gamificação, design think, né? Você ali é meio que desenhar, entender ali um problema na perspectiva do cidadão. Também tem uma trilha também na parte de cliente, governo. Então, a gente se colocar no lugar do cidadão, né? E criar produtos, sistemas, né? Na perspectiva do cidadão, porque não adianta nada. De repente, uma empresa de tecnologia do governo, ela criar um software na perspectiva do governo. Imagine, ah, o meu cliente é o governo. Então, a Secretaria de Educação, por exemplo, me demanda criar um sistema para a educação. Mas quem vai utilizar, de fato, esse sistema, pessoal, não é a secretaria, é o cidadão, é o aluno, é o pai. A efetividade da política pública tem que ser para ele, não tem que ser para a Secretaria de Educação. Isso é muito comum nos governos. Isso de modo geral, não é só lá no Estado. Em qualquer outro Estado é comum isso. É criar softwares, produtos para o governo, e não na perspectiva do cidadão. Então, a gente tem feito algo um pouco diferente nisso lá. Inclusive, a gente já ganhou alguns prêmios de inovação já nesse sentido, tanto na saúde, na educação, na segurança pública. E a gente tem mudado um pouco essa questão de como é que o servidor público trabalha. Então, a gente não tem mais departamento, uma coisa que a gente tem mudado também lá. Existe o organograma, porque é uma questão legal, tem que ter, mas a gente criou unidades organizacionais. Então, eu tenho gente, e aí foi dividido o órgão em eixos, como o nosso maior cliente é o governo, eu tenho o eixo educação, eixo saúde, eixo segurança pública, onde tem pessoas, desculpa, nessas unidades organizacionais, que é da área de banco de dados, é da área de segurança, é na área de software, é na área de suporte, que vive e respire só a educação. Outra unidade organizacional, ela vive e respire só a segurança pública. Então, eu estou criando, na verdade, de núcleos dentro do órgão, que são especialistas em áreas do governo. Então, a gente tem quebrado um pouco essa questão da hierarquia, lá a gente não trabalha em hierarquia, como eu falei, eu tenho unidades organizacionais, onde eu tenho gente dentro dessas unidades, que é de todas as áreas do órgão. Isso é uma coisa inovadora, diferente, não é comum, porque o órgão público trabalha naquele modelo hierárquico, do organograma. Você tem as pessoas ligadas a um departamento, aí tem o chefe, esse é o modelo. Lá a gente trabalha um pouco diferente com isso. A gente tem uma metodologia, eu uso muito o conceito de ágio, toda semana a gente tem sprint, então a gente avalia a produtividade de cada unidade organizacional, inclusive, mensura a produtividade por pessoa, e publica isso. Lá, quem tiver a oportunidade de visitar o Estado da Mapá, e for lá no Prodap, a gente prega, tem uma área lá que a gente chama de performance, de avaliar o desempenho. A gente coloca na parede, pessoal, a produtividade de unidade e a produtividade das pessoas. No início, a gente teve um certo conflito, porque, provavelmente, o servidor público, está colocando aí minha unidade, porque eu não estou produzindo nada, oportunidade de você produzir. Então, a gente tem mexido bastante com a zona de conforto do servidor público. Como eu falei, é um grande desafio de qualquer gestor, fazer o servidor público e ele produzir. Então, isso é um viés um pouco mais interno. Agora, do governo, eu vou apenas falar um dado de como é que a gente tem evoluído com o processo de informatização do governo. Antes de assumir a gestão, o órgão tinha 18 anos de idade e tinha no seu banco de dados 3.6 terabytes de dados referente a sistemas implantados no governo. Hoje, estou um pouco mais de 3 anos e meio à frente da gestão. O nosso banco de dados referente a sistemas implantados no governo está a mais de 110 terabytes de dados. O órgão cresceu mais de 200 anos referente à capacidade de armazenamento, referente a dados implantados no governo e sistemas. Só na minha gestão foram criados 32 sistemas novos. Hoje, eu tenho um sistema que gera informação de qualquer área do governo, na saúde, na educação, na segurança pública. Parte das informações, os gestores, eles têm no celular, têm na palma da mão, e a gente está até agora com o projeto de lançar uma plataforma para o cidadão acompanhar a questão da política pública. E, quando eu falo em acompanhar, não é o porto da transparência. A lei da transparência, primeiro, que é uma lei de 2007, uma lei antiga, e ela fala que qualquer governo tem que publicitar três informações. A receita do governo do Estado, a despesa e a folha de pagamento, que é saber quanto é o salário das carreiras. Mas, para mim, como cidadão, não quero saber quanto o governo está arrecadando, está gastando, quanto os funcionários estão ganhando. eu quero saber como é que está a qualidade na segurança pública, a qualidade na educação, a qualidade na saúde, se tem medicamento, não tem medicamento, quanto tempo está demorando o atendimento, esse tipo de informação que a gente quer como cidadão. Então, a gente tem feito um movimento também grande nesse sentido de informatizar, de trabalhar com o conceito de governo digital. Eu estou passando rapidamente aqui por causa do tempo. Eu sei que depois a gente vai ser investigado pelo cloud, e aí a gente vai ter mais tempo para poder falar. Então, isso que a gente tem feito, esse movimento bem grande dentro do governo. Vai estar no outro painel ainda, né? Bem, a interface com o mercado, a gente tem feito uma interface grande com o mercado. Vai ter um outro painel que vai discutir esse movimento de startup. A gente tem um projeto bem legal, inclusive inovador. Ele é um pouco parecido com o PitGov de São Paulo, mas a gente fez algo um pouco diferente do PitGov. A gente lançou um projeto para incubar a startup para criar soluções para a administração pública. Então, olha o legal. Eu estou trazendo o cidadão, representado pela startup, para ele entender o problema do governo e ele criar a solução na perspectiva dele. Ele entra como pessoa física e sai com uma empresa. Inclusive, a gente está criando um modelo jurídico. Até tinha um colega do Mato Grosso. Luciano, como é que você conseguiu criar esse modelo jurídico? Eu falei ali, a gente passou um ano discutindo com a PGE, Tribunal de Contas, para poder chegar no instrumento jurídico, para poder embasar esse programa, que foi um desafio. Então, acho que o inovador desse projeto nosso lá foi o instrumento jurídico que a gente achou para poder fazer isso. Com a academia, a gente também tem uma interface. A gente tem feito alguns recatões. Inclusive, a gente tem uma meta até o final do ano de fazer mais três recatões, voltado para o acadêmico da área de tecnologia. E a premiação é um estágio remunerado de um ano no Prodap. Então, rapidamente, é isso que a gente já tem feito. Tem feito bastante coisa. Sei que o tempo aqui é curto, mas a gente está à disposição para falar mais. Obrigado, Luciano. Eu queria, antes de encerrar, Obrigado, Luciano. Por favor, coloque essa imagem aí, que eu acho que três gestores apresentaram cidades diferentes, situações diferentes, mas aí também cabe o nosso papel, a responsabilidade como cidadão. A gente vive num país que não tem política de continuidade. Então, é muito difícil você ser gestor num país que não existe política de continuidade. Então, isso fica aqui. Tem muito estudante aqui também, tem muita gente de startup. Então, eu digo que a startup que conseguir resolver esse problema vai ser o unicórnio brasileiro. Porque essa é a visão que nós temos. Entendeu? É assim. E, pasmem, é impressionante como criamos uma geração de muitos direitos. Me desculpem. E poucos deveres. Imagina o Cláudio aqui não sendo cidadão, mas o Cláudio tirou a capa de cidadão, de gestor público, é um cidadão que recolhe os impostos, que paga os professores da universidade, que educa vocês. Qual é a troca? Exatamente. É um silêncio nas universidades. É isso. Qual é a troca? Não há troca. Então, gente, como cidadão, é bom a gente se comportar dessa forma. Qual é a troca? Se o cara está pagando imposto, bancando o salário do meu professor, eu estou sendo educado, produza. Produza. Questione. Procure os gestores. Vai interagir. Criticar é bom. Então, fica a dica. Eu falo isso porque eu morei em favela dos meus 5 aos 17 e estou aqui hoje. Imagina se eu tivesse aceitado aquilo que foi pintado para mim. O que a sociedade quis impor para mim. Então, fica a dica, galera. As coisas não chegam fácil. Até para você gerir, também é difícil. Então, é louvável a atitude desses gestores públicos, empreendedores, quando eles se botam a cara a tapa para discutir, está aqui discutindo no evento de tecnologia, querendo se aproximar de vocês para interagir. Você viu o que o Luciano falou agora aí. Estou atrás de startup para vender para governo. Isso é lenda, né? Muita gente não acredita nisso porque só pensa bits e bytes. Entendam. Quem tem problemática de cidade são vocês que consomem ela. Então, fica a dica. Se for para pensar bits e bytes, galera, comece a pensar soluções para as suas cidades. Então, três exemplos bacanas. fora outros do Brasil afora, esses brasis do Brasil que a gente nem percebe, nem se apercebe. Está lá, no Amapá. Existe preconceito? Existe, como existe no Nordeste. Entendeu? Então, fica a dica que vocês tenham um próximo debate bacana e está aí. A startup que conseguir desvendar isso aí eu acho que vai ser o unicórnio brasileiro. Obrigado, galera. Fica bem a hora, não vou? Fica bem a hora. Fica bem a hora. Atene de qualquer jeito.